Tesoura ele, tesoura, meu Deus, olha o Enderman, olha o Enderman como que ele fica E fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, basicamente eu, Dodô, irei tesourar todos os mobs, muahaha, moleque do céu Sai de perto, sai de perto, porquinho, que você vai ser o primeiro, eu quero ver que tem barra desse seu tarninho aí, rapaz Bora rapaz, você é foda, porque não vai ver nada aqui não, rapaz Cara, hoje basicamente eu coloquei aqui meio que um mod, né, que é capaz de ver o que que tem dentro, né, pro trás da pele dos mobs aqui do Minecraft Porém não é de qualquer um não, né, eu já até separei já os mobs que tem ali pra gente ver e vamos ver se esse negócio vai ser bala E tem porquinho lá também, tá, pigneto? Tem porquinho lá, tá? Você vai fazer isso com a minha família, rapaz? Cara, não, 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 com seus primos, tá, não é só família Ah, bom Galera, antes da gente começar o vídeo, quero pedir pra todo mundo deixar o like aí, que é sempre importante E lembrando também você, que não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo pra gente chegar a um milhão de inscritos Mano, um milhão de pessoas, você vai fazer parte disso, então se inscreve aí pra ajudar a gente, beleza? Aí que tá a família, olha só, estamos aqui em um local cheio de villagers para presenciar as minhas tesouras mágicas Ó, pigneto, tá vendo que minha tesoura tá brilhando? Tô vendo, tô vendo Essa tesoura aqui não era pra brilhar, porque uma tesoura do Mine é uma tesoura, tipo assim, normal, né? Então, agora, essa tesoura, ela tem o poder de tesourar os mobs do Minecraft Claro que a tesoura, galera, era só pra fazer o quê? Pegar, né, pegar folha de árvore, pegar lã Porém, essa daqui é uma tesoura mágica que a gente consegue depenar uma galinha, tirar a pele de um Enderman, de um zumbi, também de um Blaze De um Blaze, mano, esse aqui vai ser sensacional E por último, que eu tô, mano, um pouco curioso Eu não sei se é o Iron Golem ou se é o Oxelote, né? Oxelote, não sei Mas eu tô curioso entre esses dois aqui e eu vou deixá-los por último, beleza? Mas bora que bora, se eu não me engano, tem até como a gente conseguir pegar o couro dela Deles, na verdade, né, dos mobs E fazer uma armadura, Pig Imagina, mano Eu vou criar uma armadura de porco Cara, tá bom, já que você quer tanta armadura de porco E tem que começar por ela aqui, galera Olha só, o pequeno Pig Neutro Jr. aqui está nos esperando Porquinho, não vai doer nada, tá? Isso aqui é como se fosse cirurgia Que? Mano, olha o porco, galera, assim, a pele dele Mano E olha o que eu ganhei aqui Deixa eu ver Nossa, que isso? Essência de porco Pera, eu tô com quatro Será que eu já consigo fazer, sei lá, uma bota? Isso é provavelmente uma botinha Deixa eu dar uma olhada, vamos ver 3, 2, 1 Que isso? Que isso? Mano, eu tô com uma bota de por... Que? Mano, eu tô com uma bota Não, 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 não Pera aí, pera aí, pera aí Eu vou pegar mais aqui, mano Vem cá, vou colocar vários porquinhos Depela Nossa, olha aqui, galera Olha aqui Olha aqui Mano, eles saem, tipo assim Eles são rosinhas, né Eles ficam mais cor de pele, tá vendo? Ele fica tipo, mano Corzinha, né? Meio beijinha, né? Tá vendo? Caramba, mano Caramba Vamos lá Eu vou fazer então a armadura inteira aqui Daquele jeito Vou fazer... Boa Nossa Mentira Mano Olha eu com a armadura de porco, galera Dá uma olhada Nossa, impressão minha Mano, eu ganhei efeito de força Ai Eu ganhei força 2 com a armadura do porco Cara, isso é bom saber Porque, tipo assim Cada armadura deve dar um efeito diferente, né? E a gente vai testar isso hoje Então, mano Bora que bora Que estamos só começando E que da hora Ó, já que você queria, mano Toma aqui o capacete O peitor elbis A calcinha A calça A calça Olha lá você aí, mano Tá de porco, porquinho Pior que você ficou isso Nossa, mano E olha o porco sem pele, galera Mano, o mais incrível Eu acho que não é nem a armadura É ver como seriam os mobs do Minecraft Sem as peles, né, mano? E tem uns mobs que a gente vai querer ver Que é tipo o Enderman Né? O Iron Golem Vamos ver, galera Vamos ver, ó O próximo aqui, então Eu vou colocar o zumbi Só que o problema é que o zumbi Ele pega fogo na... Né? Ele pega fogo no dia Então a gente vai ter que fazer o seguinte Iron Golem Vai lá, mano Dá um jeitinho nele Eu vou vir aqui, galera Rapidamente, rápido Ô, senhor Se eu fosse você Eu saí da sua casa Um pouquinho Deixa eu dar uma batidinha nele Eu não sei se vou ser boa É isso mesmo, ó Galera Eu vou colocá-lo aqui Vou tesourá-lo Tesourei Tesourei ele Tesourei ele Tesourei Que? Que é isso? Mano Pera, fecha, fecha Mano, ele ficou normal Só a cara dele que mudou Aparentemente Olha lá, galera Ele só fica sem cara Já não tem pele, né? Ai, eu coloquei um Creeper sem querer Creeper, exploda Exploda Boa Boa Nossa senhora É porque querendo Não, será que ele não tem pele Por ser um zumbi? Tesourei ele Ai Eu ia falar que quando a gente tesoura ele Ele... Ele não pega fogo Mas... Pega sim Mas olha lá, mano Eu... Ele vira, tipo Mano, eu não sei se vocês estão vendo, galera Pausem o vídeo bem na hora Que eu coloquei ela Pausem o vídeo Mano, é... Ele fica estranhozinho Ele fica estranhozinho sem a pele dele Ele ficou um pouco mais diferente, né? Mas... O que o galera quer ver também É a armadura do zumbi Que provavelmente vai ter Eu já irei fazer tudo aqui, ó Pronto E agora, por último A calçola dele E vamos lá, mano Zumbi O kit dele Olha lá Esse aqui dá pra mim ficar com Sei lá, com os olhinhos dele Tá vendo? Eu tô parecendo uma tartaruga, mano Da hora Eu tô parecendo uma tartaruga Combinou, né? Combinou Combinou, galera Combinou Porém, não deu efeito nenhum Apesar de ser zumbi, né? Eu achei que, sei lá Ia dar alguma coisinha Mas não deu nada, né? Não deu nada Então, beleza Agora vamos para o próximo mob Galera, que já que eu spawnei Que ele fez uma destruição Vamos com o Creeper, mano Vamos lá 3, 2, 1 E spawnando o Creeper Tesourei o Creeper Quê? Olha o Creeper Mano Mano, 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 mano Você viu o Creeper? Quase que não vi Mas tá bom Deu pra ver, deu pra ver Cara Ele fica rosa, galera Ele fica um Creeper rosa Tem um mod, galera Que é adicionado no Minecraft Que adiciona Creeper feminino Creeper feminino Pra fazer meio que a família Do Creeper Com o Creeper fêmea E é igualzinho E é igualzinho, mano Creeper fêmea Que isso, velho Olha aqui, galera Do Pig Mano, ele tá correndo atrás de você Vai, corre, Pig Não deixa eu não Cara, só porque Ele tava correndo atrás de você Vai, vai, vai Deixa ele correr atrás de você Corre, corre Meu Deus do céu Tesoura Tesoura Tesourei Galera Ai Por que que eu fui tesourar aqui perto Mano, mas vocês viram, galera O Creeper sem a pele dele Ele fica rosa Mano, o Creeper por dentro Ele é rosa, velho Que bizarro, mano Olha que coisa mais sinistra, velho Tá, sai fora Sai fora Eu vou trazer ele perto do Iron Ai, o Iron Golly não mata, né Então, vai Exploda, menina Exploda Ó, apesar da gente tá vendo Explodindo tudo aqui Eu peguei bastante Essência de Creeper Eu vou conseguir fazer Bastante, na verdade, não, mano Cara, eu não peguei quase nada Eu tenho que tesourar mais Vem cá, deixa eu dar uma tesourada Colocar bastante aqui Não Eu sei por que que eu não peguei Porque eles explodem Na hora que você vai tesourar Vai Bate pra lá Consegui Tô fazendo uma esquemática aqui, ó Vai pra lá Pô Ai, meu Deus do céu Explodiu Ah, poxa Nossa Sem voar, rapaz Mano, esse deu uma voa Diz aí, Creeper, voa Não sei, mas, né Ó, e a gente tá com 33 Eu acho que já dá pra fazer Já algumas coisinhas Peitor Elbs Eu já fiz alguma coisa Nada Calça A calça agora Beleza E por fim, né Nossa botinha aqui Beleza, mano Vamos lá, galera 3, 2 Eu estou com um negócio de Creeper Eu acredito que deve ter Algum controle aqui Que a gente consiga usar Pra fazer Um, como que eu posso dizer Usar a habilidade dele Ou será que se eu pular Que eu dou dano Vamos ver Bum Legal Legal Legal, né Assim, ó Vai pulando Bum Cara, eu sei que deve ter alguma Uhul Morri Mano, é Se eu apertar Se eu segurar shift Eu uso o poder dele Cara, esse poder é bom e ruim Ao mesmo tempo Porque, tipo assim Eu explodo e tudo mais Porém Eu tomo muito dano de queda, véi Que massa, mano Bum É um Creeper É um Creeper É um Creeper de verdade, né Galera Cara, a armadura que eu mais gostei Até agora A armadura que eu mais gostei Até agora Eu acho que é essa aqui mesmo Bum Explosão de Creeper Morri Cara, da hora demais Essa armadura Literalmente é a essência do Creeper, né Agora eu vou tirar ela aqui Beleza E vamos para o próximo, mano Que eu tô Eu vi a galinha ali Eu vou ser sincero Despertou uma curiosidade em mim Para saber o que essa galinha Vai me dar, mano Vamos lá Vamos depenar Vamos pegar o couro da galinha Vai Galinha Nossa Olha a galinha Mano, ela parece literalmente um frango Antes de ser cozido, né De ser frito, né É só botar no fogo agora Vai estar pronto já Que isso, mano Galera, que feio, mano Tadinha da galinha, véi Tadinha da galinha Cara, todos estão parecendo porco aqui Esse aqui é o mod do porco Galera Olha só como que ficou a galinha Depenada, né Esse é o couro dela aqui E agora vamos ver a armadura dela Eu já vou chutar aqui já Que vai dar o efeito de slow falling Né, o efeito de slow falling É aquele que você cai devagarinho Quer ver? Vamos lá Peitorel Nossa, mano Eu vou virar o Homem Garim Eu vou virar o Tico Liro Tico Liro Tico Liro Vem cá, Tico Liro Vai, 3, 2, 1 e Boa Foi, galera Peitorel Slow falling Nossa Olha a minha cara Olha a minha cara, moça Olha a minha cara Mano, ela é minha Eu tô Mano, ó Ó, a gente vai planeando, galera A gente vai planeando Cara, muito massa Pra caramba E a armadura, galera É que eu não testei as outras, né Mas elas são protegidas Deixa eu ver Elas se protegiam o mesmo tanto Mano, são boas São boas São como se fosse uma armadura de iron Boa, boa pra caramba E da hora demais, velho E isso aqui é pra você pular, né, galera Pra você pular de uma ponte Pra você ir planeando aí Tudo mais Porque... Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa com ela Não, é Apertei shift aqui Eu quero testar a do zumbi, mano A do zumbi ela não deu nada Mas se eu apertar shift e bater Será que... Será que se eu bater Dá algum efeito? Tá com ela aí ainda? Tô, vem cá, vem cá Será que se eu bater em você Dá algum efeito? Não, né? Não Não, é Acredito eu que, né Talvez algumas não dão mesmo, né Mas aí que tá, galera Tem mais alguns ainda Tem mais três, né Três, três Quatro, na verdade Quatro, né Pra gente testar Temos o enderman Que eu tô, mano Ansiosíssimo Porém, eu vou deixar ele por último aqui também E vamos lá com o Blaze agora Cara, Blaze Só encontrou no Nether De fogo Acredito que vai dar Fire resistance Mas eu quero ver ele sim Quê? Quê? Mano Mano Olha o Blaze Olha o Blaze, galera Olha o Blaze sem a pele dele Ele fica rosa O Blaze é rosa por dentro? É tudo rosa? Mojang Isso confirma? Mojang Isso daí confirma? Olha que ele virou rosa, mano É tipo a versão irreversa Sei lá, mano Tipo macho Mano, que isso? Ih, ele vai botar fogo em tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu E eu capturei a essência dele? Já capturei Não sei se eu capturei, não Eu acho que... Capturei sim Tô com 12 12 essências de Blaze Eu vou spawnar mais Vem, Blaze Me dá suas essências aí Que é importante, mano Me dá suas essências Sai fora Sai fora, Blaze Morri Mano, galera Eles são rosa, véi Eles são rosa Que negócio mais bizonho, véi Que negócio mais bizonho Mata ele aí do pig Aproveita que você tem força, filho Usa a sua armadura Aí, ó Usa aí Vai na porrada ali Mais forte dos porcos Mais fortes do mundo Você vai Usa a porrada ali aí, galera Mano, eu não acredito nisso Eu vou fazer agora a armadura dele Pra gente ver o que ele dá Provavelmente foi o que eu falei pra vocês, né Que vai dar Fire Resistance Mas vamos ver Fire Resistance Nossa, e é uma armadura bonita, mano Lembra muito a armadura de Fieri Nossa É chique, hein E eu consigo me sobreviver ao fogo, né Aqui, ó Ah lá, eu consigo andar sobre o fogo Será que eu tenho algum poder que eu uso assim Que eu jogo uma bola de fogo? Talvez Não Não tem Não É mais nada, né É Poderia ter, poderia ter Ia ser legal Ia ser legal Ia ser bacana Mas enfim, galera Vamos lá, então Agora deixa eu guardar um pouquinho Da minha armadura Que eu já tô ficando com o inventário lotadaço aqui E vamos para o Gran Finale, galera O Gran Finale, mano Que são o Enderman O Axolote E o Iron Goren Mano, o Iron Goren Ele é de Iron Como é que pode Um Iron Goren do Pig Ter como tirar a pele dele, véi Galera A gente vai tirar agora A pele do Iron Goren Vamos ver como é que vai ser Em 3, 2, 1 E... Quê? Mano, que isso? A gente tesourou o Iron Goren Tiramos tudo o Iron dele Olha como é que ele ficou, mano Meu Deus Véi Tadinho o negócio Tá peladinho Tadinho o negócio Tá peladinho Mano, eu não aguento Mano Que sendo horrível, cara Que sendo horrível Coloca a roupa de novo Eu lembro que tinha alguns Iron Goren por aqui Eu deveria tesourá-los, né, mano Porque eu tô sem abóbora aqui Mano, eles meteram o pé Meteram o pé, galera Tava spawnando um monte de mob Meteram o pé daqui Falando, não, não vou Não vou Não vou defender aqui, não Galera Caramba, mano O Iron Goren ficou muito estranho Deixa eu fazer só aqui a armadura Eu vou fazer o capacete dele Pra mim ver se... Olha lá, fiz o capacete Nossa, olha a minha cara Quê? Olha a minha cara O do Pix pegou aqui, galera O do Pix pegou pra gente Mano, mas olha a minha cara Do Pix Eu vou tesourá-lo Ih, coisa feia Cara Para de chamar de feio Cara, tadinho, mano O cara tá aqui do lado Não, mano Não, é Cara, tá aqui do lado Tem que ter mais respeito Mais respeito Pelo amor de Deus com ele, mano Cara, mas que insano, véi Tipo, mano Eu quero ver qual que vai ser A habilidade especial Eu acredito que não precise Usar a armadura toda, tá, galera Mas eu vou colocar só pra testar mesmo Ó, vamos fazer o peitoral dele aqui Eu acho que vai ser a resistência Ai, eu fiz o capacete de novo Toma aqui um capacete pra você, moço Ó, fica tranquilo aí Ô, rapaz, obrigado Mano, que massa, galera A gente fez uma legião de... Eita, pega A gente fez uma legião, galera De Iron Golems rosa Ó, galera Eu já peguei aqui alguns já, então Vamos lá Eu vou fazer a calça E a bota que sobrou aqui pra mim E... Foi Coloquei Eu acho que eu te dou... Que knockback, provavelmente Não? Será? Mano, resistência? Ai, eu ganho mais vida Eu ganho mais vida Minha hotbar aumentou Eu tô com duas barras de vida, mano Eu tô com duas barras de vida Eu tô com duas barras de vida Por quê? É, por causa que você colocou o capacete Só que se você colocar já vai Dá pra fazer um combo Mano, dá pra mim colocar o peitoral Dá pra mim, tipo, mano, virar Meu Deus, eu adorei Não, 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 não Dá pra mim virar, tipo, mano Tudo, será? Olha aqui Nossa, eu tô com slow falling Eu consigo... Nossa, explodir aqui agora Creeper Nossa, aqui é um bom combo Creeper e galinha É um bom combo Mano, que dá Mano, que dá Dá pra gente fazer outro vídeo, galera Virando todos os mobs do Minecraft aqui Tipo, que tem poder, tá ligado? E ver no que que dá Fazer um PVP com isso, mano Comenta um aí Se vocês querem, beleza? Mas bora lá, galera Vou tirar isso aqui já E vamos para o próximo Eu vou colocar agora o Enderman, mano O Enderman, eu tô com... Eu tô com uma... Uma porguinha atrás da orelha Coloquei o Enderman Tesoura ele Tesou... Meu Deus! Olha o Enderman Olha o Enderman como que ele fica Mano, vai, do Pix Coloca uma armadura Bate nele, bate nele, do Pix Bate nele Você tá com forte É você que tá forte Mata, mata ele, mata ele, mata ele Vai Nossa, galera Mano Ele não morre? O Enderman é um ser místico, galera A gente tem que tesourar Sem olhar pro olho dele Mas é meio complicado, mano Vai, vai, boa Boa, Aron Gollin Tem um Aron Gollin ajudando aqui, rapaz Ai, o problema é que o Aron Gollin Vai matar ele Eu quero ver Mano, galera Dá uma olhada Como que esse bicho fica, velho Nossa, ele vai me matar, mano Ele vai me matar Meu Deus do céu Sai de perto Mano, ele fica todo teribroso, velho Esse Enderman Meu... Foi eu Deus Ai, eu tô tentando tirar sem olhar Ai, eu tirei sem olhar, galera Olha como que ele fica Gente, olhem como que o Enderman fica Nossa, olha os barulhos deles Meu Deus do céu Um robô até um bloco ali, ó Não, não bate, não Nossa, o Luke tava parado O do Pigs bate, galera Olha, eu vou tentar Eu vou tentar Ih Sai fora, sai fora Tudo bem Meu Deus do céu Agora já era Mano Mas eu acho que o mais da hora Sem pele Sem dúvidas Foi o Enderman Galera, eu quero que vocês comentem aí também No meu top 10 de vocês Porque, mano Olha aqui Olha isso, galera Mano, ele ficou muito esquisito, velho Ele ficou esquisito demais Olha lá, galera Olha aqui Mano, esse daqui é o Enderman sem pele Que esquisito Meu Deus Eu vou tesourar mais um aqui Rapidamente, rápido Ai, tesourei Olha lá, galera Olha ele, mano Ele tem um corpo Que estranho O Enderman é interessante ele ser roxo Porque, tipo, né Dá pra até entender Agora vamos ver a armadura dele, galera Ó Já fiz aqui já, então Ah, o peitoral tudo Agora falta calça E vamos lá Coloquei e Bum Nossa Mano, eu consigo meter Mentira Mentira Mano, eu me entrei É transporto Para lugares aleatórios Ou pra onde Eu morri Caraca Eu vou pra... Eu acho que é pra aleatório Aleatório Nossa, é aleatório mesmo É tipo uma escapa, né Um negócio de fuga Aleatório Aleatório Nossa, que massa Mano, é bom colocar uma calça de galinha aqui Pra não morrer Aleatório 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 Meu Deus, que massa Ele é mais perto da região, na verdade Não Não Não, eu consigo controlar sim Eu consigo controlar sim Ó Eu consigo controlar sim Na verdade, era eu que não tava sabendo Mano, eu consigo controlar Que roubado, velho Que roubado Agora, galera Vamos para o gran finale, mano Mas eu acho que, na minha opinião O melhor de todos foi o Enderman Eu adorei o Enderman Eu adorei Agora, vamos colocar aqui, então, o Oxolote Ele precisa ser colocado na água Não sei se vai dar pra gente ver direito Mas vamos lá, ó Coloquei ele aqui Esse aqui é um Oxolote marrom Veio logo marrom Deixa eu tentar Deixa eu tirar essa calça, beleza Nossa, é verdade Eu tô de Enderman na água, né, galera Ó, um Oxolote marrom, galera Vamos ver como que ele vai ficar 3, 2, 1 e... Ué Que? Ele voltou ao normal Olha lá Esse aqui é um Oxolote normal, galera Ele... Que? Olha lá, um Oxolote marrom Apareceu outro marrom A gente transforma ele apenas em um Oxolote normal Cara, olha lá Oxolote dourado Olha lá, um azul Mano É, ele fica... É, o Enderman foi o melhor O Enderman foi o melhor de todos Eu só vou fazer a armadura aqui pra ver o que que ela dá Talvez respiração aquática, eu acho Provável, mano, provável Vamos fazer a calça aqui por fim Ih, beleza Foi Enderman vai pra lá que eu não quero agora Eu... Ah, Water Briefing Exatamente, galera Mano Essa armadura ficou... Uma das armaduras mais bonitas Pra mim a armadura mais bonita foi essa aqui E o Enderman foi o mob mais da hora Que a gente viu, né Ele meio que sem a pele dele Mano, que bala Adorei demais esse vídeo De curiosidade Eu, mano, sou apaixonado E se eu roubar o pequeno eu tô aproveitando aí Mas, mano Se vocês querem mais vídeos que nem esse daqui, galera De, mano, curiosidade Deixa bastante like aí Que eu posso tá trazendo, beleza? E é isso Um beijão aqui do Oxolótica Agora ganhou a respiração aquática E... Fui, gente Tchau